Nesta quinta e sexta-feira, o SESI Senai está abrindo as portas para a comunidade, principalmente estudantes, para apresentar a sua estrutura física e educacional. É uma ação que está acontecendo aqui na unidade de Criciúma, mas acontece também em todas as unidades do Brasil. Estamos com a Graziella, que vai contar mais para a gente. Graziella, o que está sendo oferecido nesses dois dias? Então, o Senai está aberto à comunidade, claro, o ano inteiro, mas nesses dois dias nós abrimos as portas de uma maneira muito especial, podendo receber alunos das nossas escolas, toda a comunidade, apresentando os projetos que são desenvolvidos aqui pelos nossos alunos ao longo do ano, para que, de uma maneira geral, as pessoas conheçam cada vez mais as oportunidades que tem a nossa indústria, nos mais diversos segmentos. A nossa indústria do Sul é bastante diversificada, Então, nós temos cursos aqui voltados à área de automação, mecatrônica, eletromecânica, moda, a parte de TI, desenvolvimento de sistemas, a parte elétrica, eletrotécnica. Então, é um mix bastante amplo, a parte de gestão, que realmente a nossa comunidade possa se aproximar mais desse universo Senai e conhecer principalmente o que vem aí pela frente para o nosso futuro muito próximo da nossa indústria 4.0. E para quem ainda não conhece, ou não conhece tudo que o SESI Senai oferece, dá para fazer um apanhado dos serviços que são oferecidos para a comunidade em geral, para as indústrias, enfim? Com certeza. Hoje, com a integração SESI Senai em todo o estado, nós temos a oportunidade de fazer cada vez mais uma educação continuada. Então, por exemplo, aqui em Criciúma, nós temos os nossos alunos que vêm desde os 4 meses de idade, na nossa educação infantil, vêm para o ensino fundamental, vêm para o ensino médio, com uma proposta totalmente inovadora, já no novo modelo do ensino médio, voltado também às tecnologias do futuro, né? Faz o curso técnico, faz o curso superior e ainda a pós-graduação, MBA, que também temos aqui em várias áreas, como Lean Manufacturing, gestão de equipe de alto desempenho, vestuário. Então, uma educação realmente que vem desde a fralda lá, né, até a pós-graduação. Estamos nos encaminhando aí para o fim do ano, né? Dá para fazer um balanço de como foi 2019 para o SESI Senai? Então, nós devemos, na educação, que é o foco hoje aqui do nosso mundo Senai, porque SESI Senai também atua na área da saúde, né, com serviços para as nossas indústrias, na educação, nós devemos fechar o ano com mais de 6 mil alunos, SESI Senai, muitos projetos novos sendo desenvolvidos para o ano que vem, dois cursos técnicos novos, já mencionei aqui, mecatrônica, eletrotécnica, né? Mas, além disso, com um grande projeto de revitalização da nossa infraestrutura, que até meados do ano que vem deve estar pronta, até porque, como eu comuniquei aqui hoje, ano que vem, nós receberemos o Universo Vem Fazer, SESI Senai, um evento catarinense que vai acontecer em Criciúma, esse ano foi em Jaraguá do Sul, com competições de robótica, né, que, inclusive, fomos vencedores, né? A nossa equipe aqui de jovens de Criciúma ganhou esse prêmio lá em Jaraguá do Sul, e no ano que vem nós teremos oportunidade de trazer esse evento para cá. Então, contamos com uma grande revitalização da nossa estrutura, com espaço maker, biblioteca bem mais ampla, um restaurante bem mais amplo para atender os alunos que ficam o dia inteiro conosco, com projetos novos aí também de contraturno. Então, muitos planos, muitos sonhos a curto e médio prazo aqui para a Regional Sul.